Essa próxima geração já não tem a mesma escala de valores que nós temos. Essa geração nova vive num mundo virtual. Lê pouco. Tem algumas exceções, mas a grande maioria lê pouco. Gasta muito tempo no celular, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Mas poucos são os que lêem. E isso faz parte da tendência moderna, do pós-modernismo. Porque quem não lê a sua capacidade de síntese da cabeça, de raciocínio, de análise, diminui tremendamente. E ele é altamente influenciável pela mídia, pelo que vê e pelo que ouve. É assim que o anticristo vai governar, vai controlar as mentes das pessoas. Ontem à noite eu já falei. Eu não creio que a marca da besta, 666, vai ser uma coisa física. Que vai ser aberta, que vai ser colocada. Para mim é uma coisa que já está sendo evidenciada cada vez mais hoje. É a ideologia. Quem não lê, não conclui. Sempre a cabeça dele é feita pelas outras pessoas. Quem lê, esses são os formadores de opinião. E na igreja nós precisamos dos formadores de opinião. Como líderes, nós precisamos ser aqueles formadores de opinião. Ou seja, através do ministério, da nossa palavra, nós conseguimos mudar as vidas das pessoas. Mudar a maneira como as pessoas pensam. Por isso que a Bíblia fala, em Romanos capítulo 12, vou ler para vocês. E não vos conformeis com este século. Aqui não fala com este mundo. É o século. Mundo é cosmos na Bíblia. Nós explicamos isso na conferência de jovens. Século é aion. É algo muito mais específico. O mundo é genérico. Vai desde o começo da humanidade até o final. É o sistema cósmico, satânico, que ele inventou para prender os homens. Mas em cada era, existe a aparência do mundo. Que atrai as pessoas. Hoje nós temos a aparência do mundo, o século. O século do século 21. É a moda atual. É o que está em voga. O que está pegando as pessoas. O que está atraindo as pessoas. Daqui a cinco anos, o século vai mudar. Vai se atualizar. O século vai mudando de cara. Para sempre estar atualizado. Para ganhar o seu coração. Isso faz para toda parte do mundo. Então a Bíblia fala, não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser renovada. E essa renovação, queridos irmãos. Se efetua através da leitura. Eu vou ler para vocês no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6. Esses versículos, irmãos. Mostram o outro lado da marca da besta. A marca da besta vai ser na fronte. E na mão direita. Mas olha o que Deus fala. É ideologia. Hoje eu me preocupo. Queridos irmãos. Eu estou muito preocupado. Foi feita uma enquete. Eu pessoalmente perguntei. Em certo país. Numa reunião de jovens. Conferência de jovens. Havia todos os jovens lá. Eu perguntei. Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Havia lá uns 80 e poucos jovens. Eu acho que só dois levantaram a mão. O resto não lê a Bíblia. Não é todos os dias. Quem lê a Bíblia? E quem lê os livros? Menos ainda. Um. Ou seja. Hoje os jovens vivem. Sobrevivem. Com a mídia. O que é alimentado para eles através da mídia. Não existe hoje. Uma busca consciente. Da verdade. A Bíblia fala. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Por que que hoje existem tantas pessoas. Inclusive. Irmão da nossa idade. Talvez até irmãos que estão aqui no nosso meio hoje. Estão escravizados. Presos. Não conseguem se libertar. Por que? Porque não conhecem a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A Bíblia diz. E a verdade é o que? É o que está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra interpretada de Deus. Revelada de Deus. Através da Bíblia. E através dos livros que nós temos. Por que que a vida da igreja no Brasil. Nos anos iniciais. Anos 60. Especialmente 70. Foi tão forte. Tão prevalecente. Nos anos 80 também. Porque a grande maioria que hoje. São os líderes aqui hoje. Liam muito. O serviço de literatura era forte nas igrejas. Hoje. Irmãos. Lamento dizer. O serviço de literatura na maioria das igrejas morreu. Não se busca mais a leitura. Não se busca mais a leitura. Eu gosto muito da capa. Daquele livro. As 40 lições essenciais. Do viver cristão. Qual é a figura que está na capa? Uma lâmpada. O irmão que projetou isso explicou para mim. Eu fui curado. Por que você colocou a lâmpada? O que quer dizer isso? E ele explicou. E aquilo me ajudou muito. Não seria melhor colocar o sol? Não. O sol. Quando você sai. O sol está lá. Você não precisa tomar atitude nenhuma. O sol está lá para você. Ilumina você. Mas a lâmpada só acende para aqueles que conscientemente vão lá no escuro, tateando, procurar o interruptor. E acende. Isso quer dizer a busca consciente do saber e do conhecimento. Quando você está em uma reunião, a palavra é passada para você como um som. Você está em uma posição passiva. Você recebe. Você ouve. E muita gente, queridos irmãos, eu lamento falar assim. Mas como vocês estão na liderança, eu preciso falar isso para vocês. Muitos vivem só de mensagens ouvidas. Muitos só sobrevivem indo para a reunião. E isso é o que acontece com a maioria dos crentes hoje. Eles só recebem a palavra em uma reunião. Ouvindo pregação. Mas não existe da parte dele uma busca consciente da verdade e do conhecimento. Isso é o que diferencia. Um líder que tem impacto de um líder que não tem impacto. O que eu quero hoje à noite, irmãos, é através disso despertar a sua consciência. Para você estar consciente dessa situação. Deus quer que você busque conscientemente, com a sua livre e espontânea vontade, buscar a palavra de Deus. Na Bíblia. E também ter um conhecimento adequado da palavra de Deus. Então eu quero ler para vocês agora de Euternoma capítulo 6. No versículo 5 fala. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui não existe meio termo. Não é mais ou menos. É todo. 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 E todo. Com Deus é assim. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Estas palavras que hoje te ordeno. Onde que devem estar? Estarão no teu coração. Olha só, irmãos. O que vem em seguida. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentada em tua casa. E andando pelo caminho. E ao deitar-te. E ao levantar-te. Quer dizer. Em todos os momentos da vida diária. Contato com a palavra de Deus. Quer dizer o quê? Que o papai e mamãe vão estar sempre do lado dele? Quando é criancinha sim. Mas quando cresce não. Aí vem irmãos. A maneira como nós educamos nossos filhos. E nós educamos os jovens. E os adolescentes na igreja. Eles só vão comer quando você leva comidinha na boca. Ou com uma colherinha. Com a colher. Ou você e eu vamos ensinar os nossos filhos. Nossos jovens. A alimentar-se por si só. Aí está a diferença. A leitura dos livros. É a busca consciente do conhecimento. É a busca consciente do alimento. E pessoas que tem esse hábito. São aqueles que sobrevivem. E crescem. E se diferenciam. E se tornam líderes que têm impacto. E hoje o nosso objetivo é que cada um de vocês. Seja um líder que tenha responsabilidade diante de Deus. E que Deus possa usar muito. Para mudar as vidas das pessoas. Esse é o nosso negócio hoje. Mudar as vidas das pessoas. Olha só agora. Isso aqui até me assusta. Aqui fala. Versículo 8. Também as atarás como sinal. Na tua mão. Está vendo? A marca da besta vai ser na mão direita. Mas o Senhor não fala. Você vai atar a minha palavra. Como sinal. Onde? Na tua mão. E te serão para o frontal. Entre os olhos. Aqui ó. Na testa. A minha palavra estará aqui ó. O anticristo quer pôr a marca da besta. Entre os seus olhos. Na testa. Está vendo aqui a diferença? Deus fala. Põe a palavra na mão. O satanás quer pôr a marca da besta na mão. Deus fala. Põe a minha palavra na tua fronte. O satanás quer pôr a marca da besta na sua fronte. Eu vejo claramente. É a palavra de Deus. Versus. A ideologia pós-modernista de hoje. E eu vou dizer uma coisa irmãos. Eu me assusto como a ideologia pós-modernista se está infiltrando na igreja. Sorrateiramente. Debaixo dos nossos olhos. E a gente não está nem se dando conta. Fazendo a cabeça dos nossos adolescentes. Dos nossos jovens que não leem. E a gente não está nem se dando conta. E a gente não está nem se dando conta.